A polícia continua com as buscas e ouvindo os suspeitos de participarem da organização criminosa que sequestrou o gerente com a esposa e filhos e a tesoureira de uma agência bancária em Porto Nacional. O sequestro iniciou na noite de segunda-feira e as vítimas foram liberadas na manhã desta terça-feira após momentos de tensão. Segundo informações da polícia, os funcionários do banco e os familiares foram sequestrados em suas respectivas residências e levados a um cativeiro. Depois disso, só o gerente e a tesoureira vieram até a agência bancária para tentar acionar o sistema que libera o cofre. A polícia militar chegou a cercar a agência, mas os funcionários não podiam pedir socorro porque os familiares continuavam presos, sofrendo ameaças. A informação que a gente tem é que o gerente da instituição financeira foi abordado em sua residência. Essas pessoas que realizaram essa abordagem seriam em torno de cinco pessoas, tendo mais ou menos duas ou três pessoas que não apareceram, mas que ele teve conhecimento que estavam participando da situação. A partir daí, eles vendaram ele e toda a sua família, levaram a família do gerente para um cativeiro e tentaram sacar quantias em dinheiro pela madrugada. Só que o sistema bancário impediu, foi necessário eles sequestrarem outra pessoa, que no caso foi a tesoureira da instituição financeira. E a partir daí, eles iniciaram aí um trabalho para aguardar, permanecer com a família no cativeiro, aguardar o momento em que o sistema do banco permitiria ali a biocofre. Nesse inteirinho aí, uma equipe policial que já estava acompanhando a situação, realizou uma campana, mas, infelizmente, não obteve êxito em identificar os criminosos. A gente acredita que os criminosos tomaram conhecimento das investigações policiais e cessaram nesse momento ali a extorsão que estava ocorrendo. A partir daí, a gente conseguiu ter acesso ao gerente e à tesoureira e estamos ainda trabalhando informações no sentido de identificar de fato todos os envolvidos. Os criminosos desistiram da tentativa de abrir o cofre depois que a polícia cercou a agência. O gerente e a tesoureira ficaram no banco e os familiares foram deixados em uma região perto da saída de Porto Nacional para Silvanópolis. Os familiares do gerente do banco estiveram na delegacia para prestar depoimento, mas os rostos estavam encobertos por questões de segurança. Um representante do grupo bancário confirmou que todos estão bem. Está de parabéns à polícia militar, que foi a primeira acionada. A polícia civil, que vai tomar de conta agora, já está tomando de conta da parte de investigação para chegar aos meliantes. Enfim, e o que é mais importante é que eles estão bem. Os nossos colaboradores estão fisicamente íntegros e com vida, graças a Deus. A polícia acredita que pelo menos oito pessoas estão envolvidas no crime e já tem suspeitos sendo investigados. Armamentos, um fuzil, pelo menos, e armas de curto calibre. O que eu posso adiantar é que a gente já possui alguns suspeitos, mas tendo em vista a questão do sigilo e da privacidade, a gente não vai poder divulgar nomes, mas já temos alguns suspeitos e eu acredito que nas próximas horas a gente consiga informar a questão do desfecho da ocorrência. A polícia civil e o que eu posso adiantar é que a gente já está subindo. Legenda Adriana Zanotto